É sempre duro perder alguém que a gente gosta, um ídolo da música, do cinema, pois é. Nesse vídeo você vai conferir 42 famosos e personalidades que infelizmente partiram quando foram assassinados. Bloco social, começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por Aline do Borel. Ela era uma influenciadora, conhecida como a crente que queria ser chique. Foi assassinada por dois caras de sua própria comunidade. Segundo a polícia, depois de muitas investigações, morta por inveja, porque apareceu no SBT e era amiga de vários influenciadores. Ela tinha apenas 28 anos de idade quando foi encontrada morta em sua casa na Baixada Fluminense, no Rio, em 2022. O jogador africano Albert Osef defendia um time chamado Canários. O time perdeu a partida e aí os torcedores planejaram jogar pedras nos jogadores. Infelizmente, ele acabou recebendo uma pedrada na cabeça levado para o hospital, mas não resistiu. O jogador tinha apenas 24 anos de idade quando isso aconteceu em 2014 e infelizmente é uma mancha muito ruim no futebol africano. Já aqui, próximo do Brasil, na Colômbia, Andréas Escobar, jogador que jogou a Copa do Mundo de 1994 pelo país, infelizmente foi assassinado em uma briga em um bar em Medellín. Tudo porque ele fez o gol contra que eliminou a Colômbia na Copa do Mundo de 1994. Ele tinha 27 anos quando partiu meses depois da Copa, no mesmo ano. Que pena. Até hoje, os próprios colombianos não aceitam essa morte. No cinema, Brandon Lee, filho do lendário lutador de artes marciais e também ator Bruce Lee, morreu durante as gravações do filme O Corvo, em 1993. Durante as gravações de uma cena, Brandon e seu personagem lutavam contra bandidos armados, mas infelizmente, em todos os revólveres deveriam ter balas de festim, balas de mentirinha, mas tinham balas de verdade. E ele foi morto no set de filmagem, muito jovem, 28 anos. Christine Grimm era uma cantora que fazia sucesso nos primeiros anos do YouTube lá nos Estados Unidos. E assim, ela chegou a participar de vários reality shows como The Voice dos Estados Unidos. Assim que terminou o reality, ela fez uma turnê pelo país e, quando fazia um show em Orlando, aos 22 anos, em 2016, acabou assassinada por um fã que queria namorar e casar com ela. O rapaz ficou insatisfeito quando recebeu o não e resolveu matá-la. Daniela Pérez era uma das atrizes mais famosas da TV brasileira em 1992, quando foi assassinada. Daniela perdeu a vida para Guilherme de Pádua, ator e companheiro de novela, da novela de corpo e alma. Esse é um crime que, até hoje, mais de 30 anos se passaram e muita gente no Brasil não consegue aceitar. Daniela poderia ter feito várias novelas e nos deixou aos 22 anos de idade, no final de 92. Já o roqueiro Tim Begg fazia muitos sucessos com o seu heavy metal, principalmente nos Estados Unidos. Ele fazia um show na cidade de Columbus, no estado de Ohio, quando, infelizmente, acabou baleado no palco assassinado. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele tinha 38 anos de idade quando partiu em 2004. Até hoje, muitos fãs lamentam muito essa morte. Chegamos, então, a Dominique Dune. Ela fazia muito sucesso com o filme Potegastes, várias séries americanas e muitos comerciais. Até que, em 1982, ela resolveu acabar o namoro com o Swain, um cozinheiro com quem teve um relacionamento muito rápido, cerca de um mês. O rapaz inconformado estrangulou a atriz. Ela ficou em coma durante cinco dias, mas, infelizmente, faleceu pertinho de completar 23 anos. Já o ator Eddie Russell fez muito sucesso no cinema dos Estados Unidos de 2010 até 2020, quando, infelizmente, partiu. Ele participou do filme indicado ao Oscar Minhas Mães e Meu Pai e também da série Survive. Ele saía de um shopping no Texas quando foi assassinado aos 30 anos de idade. E esse crime, infelizmente, levantou muitas questões nos Estados Unidos. Como assim? Alguém sai atirando em qualquer pessoa, em qualquer lugar? Já o taxista e também ator nas Horas Vagas, Edson Caldas Barbosa, participou de algumas novelas da Record, a novela Reis, e também sonhava com a carreira de ator. Ele trabalhava como Uber quando foi assassinado aos 29 anos em 2024, vítima de uma emboscada de um golpe no Rio de Janeiro. Muito triste ver alguém partir aos 29 anos cheio de sonhos. Eliane de Gramont fazia muito sucesso no Brasil em 1981. Ela era esposa, o ex-esposa do Lindomar Castilho, o rei do bolero brasileiro que fazia sucesso até nos Estados Unidos e na América Latina. Mas o casamento deles chegou ao fim e Eliane, que era cantora, seguia fazendo shows em São Paulo. E foi em um desses shows, na Bela Vista, que o cantor resolveu matar a sua ex-companheira. Ela tinha 25 anos quando partiu em 1981. Já Elvis Presley é o rei do rock e um dos maiores artistas de todos os tempos. Cantava, dançava, interpretava e até hoje ninguém sabe dizer. Será que Elvis morreu? Sim ou não? Muita gente diz que ele pode ter fugido e outros dizem que ele foi assassinado aos 42 anos de idade em 1977. O que é que você acha? Me conta que eu quero saber. Já o ator Fernando Almeida participou de várias novelas de muitos sucessos na TV Globo. A Padroeira, Vale Tudo, bom, foram muitos os sucessos. E até hoje muita gente fica inconformado ao saber que ele partiu aos 29 anos em 2004. Ele saía de um baile funk no Rio quando foi assassinado em uma parada de ônibus. Até hoje a polícia não sabe explicar porquê e quem foi que matou o ator que deixou saudade. Já o cantor sertanejo Gustavo Caporalini fazia muito sucesso na região de Votoporanga, no interior de São Paulo. Mas infelizmente, em fevereiro de 2024, sua casa foi invadida por um assaltante e ele infelizmente acabou sofrendo três tiros. Gustavo ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele partiu aos 39 anos e até hoje muita gente ligada à música sertaneja está inconformada com essa morte. Já a japonesinha do quadro, do TikTok, do YouTube, Micaele Santos, fazia muito sucesso em 2023. Tinha cerca de um milhão de seguidores em suas redes sociais. Porém, aos 19 anos de idade, ela foi encontrada morta ao lado do ex-namorado dentro de um carro no interior de São Paulo. O rapaz estava inconformado com o fim do namoro e resolveu tirar a sua vida e a vida da sua amada. Já o ator Jeff Machado sonhava em ser uma pessoa famosa. Investiu cerca de 20 mil reais na mão de um produtor ligado à TV Record e à TV Globo. O rapaz acabou assassinado por esse produtor, cobrando uma participação em uma novela. Ele fez milagres de Jesus e acabou assassinado aos 44 anos de idade, em 2023. Os assassinos estão presos. Já esse crime bom entrou para a história da música mundial. John Lennon, depois de se separar dos Beatles, foi assassinado na porta de um hotel em Nova York, aos 40 anos de idade, em 1980. O assassino estava super inconformado e culpava o John por ele ter acabado com os Beatles. Até hoje, esse é um crime que é investigado e discutido por muita gente. O que será que fez o assassino matar esse grande ídolo da música mundial? Chegamos a Judith Barsi. Ela era uma atriz mirim que fazia muito sucesso. Participou de Tubarão 4, o Vale dos Dinossauros, entre muitos trabalhos. Ela acabou assassinada pelo próprio pai após uma briga caseira com a mãe. O pai atirou dois tiros na filha, um tiro na mãe, tocou fogo na casa e se matou em seguida. Pois é, ela tinha 10 anos de idade em 1988, quando tudo isso aconteceu e até hoje o cinema não a esqueceu. Lana Clarkson participou de vários filmes como Xena, a Rainha da Selva, e também chegou a pousar para várias revistas adultas nos Estados Unidos. Um produtor de cinema era super apaixonado por ela e queria namorá-la, mas a Lana não queria. E foi isso que motivou o crime. Ela tinha 40 anos de idade quando foi assassinada por esse produtor em 2003. Ele morreu na prisão. Já um dos crimes com maior repercussão em 2021 foi da cantora e atriz Lívia Bicalho. Depois de investigações, a polícia confirmou que houve um feminicídio seguido de suicídio. A polícia concluiu o inquérito e disse que Lívia Bicalho faleceu aos 37 anos ao lado do namorado dela, Rafael Ribeiro, de 39. O rapaz estava inconformado com o fim do relacionamento. Resolveu tirar a vida dela e também dele. Já um dos maiores líderes do mundo contemporâneo, Mahatma Gandhi, foi assassinado por arma de fogo. Na noite de 30 de janeiro de 1948, Nathanam Gutsen atirou em Mahatma Gandhi a queima-roupa, quando o líder venerado na Índia saía de uma reunião de oração na capital Nova Delhi. O rapaz estava inconformado com a forma com que a Índia foi dividida e conseguiu sua independência e culpava o líder religioso que tinha 78 anos. Já Malcom X foi um dos maiores líderes do mundo inteiro, um dos mais poderosos na luta contra o racismo, principalmente nos Estados Unidos. Ele foi baleado em fevereiro de 1965 em Nova York. Meses depois, para muita gente ficar chateada até hoje, o juiz absorveu os homens que foram condenados pela morte do ativista. Se eles foram soltos à luta contra o racismo nos Estados Unidos, nunca parou. Martin Luther King também foi morto por essa mesma razão e também assassinado por arma de fogo. Em 3 de abril de 1968, o homem dedicou sua vida a protestos pacíficos e foi atingido por um tiro no pescoço enquanto se preparava para jantar na sacada de um hotel em Lohane. Martin, Malcom e Gandhi partiram, mas com certeza seus ensinamentos perduram até hoje e vão continuar por muito tempo. Já MC Boco do Borel era um cantor de brega funk muito famoso no Recife e em Olinda. Ele foi preso em meados de 2010 e deixou a prisão. Quando estava voltando a fazer shows no litoral sul de Pernambuco, acabou assassinado durante uma apresentação aos 34 anos de idade em 2023, fazendo muita gente pernambucana chorar sua morte. Chegamos então a outro MC, famoso em São Paulo, principalmente na Zona Leste, na Penha, MC da Leste. Ele foi morto durante uma apresentação em uma quermesse em Campinas. Segundo amigos, MC da Leste recebia algumas ameaças que muitos tinham como brincadeira. Mas durante esse show, a queima-roupa ele recebeu dois tiros e partiu. Aos 20 anos de idade em 2013. Mais de 10 anos se passaram e até hoje ninguém sabe que mandou e que matou. MC Iraque também fazia muito sucesso, principalmente nas periferias do Brasil. E tinha 19 anos de idade. Era um daqueles músicos que tinha suas músicas estouradas no YouTube e que muita gente da periferia curtia seu estilo. Ele acabou assassinado aos 19 anos de idade em 2022. Na verdade, a morte não era para ele, mas para outra pessoa que estava com ele e usou o MC como escudo. Nayara Villela era uma cantora que fazia muito sucesso, principalmente no norte do país. Cantando forró, música sertaneja e a polícia demorou um bom tempo para entender como a cantora faleceu. Depois de muita investigação, a polícia concluiu que o ex-marido ou ex-namorado teria sido o autor do crime. Nayara partiu aos 32 anos de idade em 2023. O assassino segue esperando o julgamento. Octávio Ocanha fez muito sucesso em novelas mexicanas, inclusive fazendo sucesso aqui no Brasil. Começou sua carreira antes dos 10 anos de idade, mas infelizmente, em um domingo, em 2021, quando tinha 22 anos de idade, foi morto pela polícia mexicana e a morte seguiu em investigação. A polícia concluiu que ele foi atingido com dois tiros por engano. Com certeza você já ouviu falar em Pablo Neruda, um dos maiores escritores contemporâneos. Segundo o sobrinho do escritor, os pesquisadores de três países que investigaram sua morte concluíram que Neruda foi morto por envenenamento em 1973. A juíza do caso, que investigou toda a morte, concluiu que Augusto Pinochet, ditador chileno daquela época, foi o mandante do crime. Chegamos a um crime sem solução há mais de 50, 60 anos. O ex-presidente John Kennedy, dos Estados Unidos, em abril de 1963, ele passeava em seu carro conversível presidencial em Dallas, no Texas, quando foi atingido por uma bala certeira e esse crime entrou para a história. O presidente tinha 46 anos de idade, mais de 60 anos se passaram e até hoje ninguém sabe quem matou nem por que matou. Já no Brasil, um crime todo mundo sabe quem fez. Paulo Cupertino, ex-sogro do ator Rafael Miguel, que foi assassinado aos 22 anos de idade em 2019, junto com seus pais. Rafael tinha ido até a casa de Paulo Cupertino pedir a sua filha em namoro. O sogro não aceitou e resolveu matar os três. Até hoje, muita gente no Brasil é inconformada com esse assassinato. Concorda? Já a atriz americana Rebecca Schiffer tinha 21 anos de idade quando foi morta por Robert Bado, fã obcecado que não parava de mandar cartas e de persegui-la. Ele chegou a contratar um detetive para monitorá-la. Em 17 de julho de 1989, ele foi à casa da atriz e ela abriu a porta, achando que era um entregador. Mas, na verdade, era ele armado com um revólver e a matou. Já a cantora gospel, Sara Mariano, foi morta pelo marido. Wesley de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, Vitor Gabriel de Oliveira e Gideão Duarte de Lima. Eles foram presos e estão na cadeia até hoje, acusados de arquitetar e executar o crime. Sara Mariano foi morta por tiros e depois teve o corpo queimado quando tinha 35 anos de idade em 2023. Um crime que chocou o Brasil. Selena Quintanilha fazia muito sucesso na música americana e também latina. Chegou a vencer o Grammy e tinha 23 anos de carreira. Mas, em sua vida, tinha uma líder de fã-clube e presidente que acabou assassinando a cantora depois que elas se desentenderam por um suposto roubo ou fraude. Selena Quintanilha tinha 23 anos em 1995, quando morreu assassinada em um hotel durante uma turnê. Já a atriz Sharon Tate, uma das atrizes mais promissoras de Hollywood nos anos 1960, foi morta a facadas dentro da casa onde morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sharon tinha 26 anos, era casada com o diretor de cinema Roman Polanski e estava grávida de 8 meses e meio. Além da atriz, morreram umas 4 pessoas. Os acusados do crime, alguns passaram o resto da vida e ainda estão presos na cadeia. Já Sidney Chuchu fez muito sucesso como um dos primeiros cantores da banda Calcinha Preta. Um grande sucesso nacional lá nos anos 1990, nos primeiros anos da banda. Mas ele foi assassinado aos 57 anos de idade em sua casa, onde morava em Maceió, Alagoas, em 2021. Após investigações, a polícia concluiu que Danilo Conceição Silva matou o cantor e ele segue preso até hoje. Chegamos a Tânia Mendonça, que era uma atriz e também cantora que fazia muito sucesso, principalmente no México e em países da América Latina. Tânia foi assassinada por gangues mexicanas que temiam que ela os entregasse às autoridades do país. Por diversas vezes, ela pedia auxílio da polícia porque estava recebendo ameaças. Mesmo assim, foi morta em outubro de 2021, aos 35 anos de idade. O cantor Tom Ferreira fazia sucesso principalmente no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Ele tinha 34 anos de idade e tinha feito um show. Acabou desaparecendo depois dessa apresentação e somente uma semana depois, no início de 2024, é que a polícia encontrou seu corpo. Até hoje, quatro meses após a sua morte, a polícia ainda não concluiu quem matou o cantor Tom Ferreira. Já Tuca Almeida participou do The Voice Kids em 2015 na TV Globo. Ele não venceu o programa, mas seguia sua carreira como artista lá na capital pernambucana. Segundo investigações da polícia, Tuca Almeida teria sido morto por um líder de facção que teria alguns problemas com alguns parentes do cantor. É muito triste ver alguém partir aos 15 anos de idade e cheio de sonhos. Chegamos então a Tupac Shakur, que era um rapper americano, até hoje considerado um dos maiores de todos os tempos. E mesmo após, mais de 20 anos depois de sua morte, sua música ainda segue ecoando nos Estados Unidos. Ele foi morto em um cruzamento de Hollywood e Los Angeles após uma luta de boxe. Até hoje não se sabe quem o matou aos 25 anos de idade, mas eternizou sua música. Até hoje faz muito sucesso. Chegamos então a Verinha Darcy. Ela era uma atriz que fez trabalhos na TV Tupi, TV Excélsio, no início da TV Paulista ou TV Globo. Era irmã do Silvio Luiz e ela teria sido morta pelo seu então marido naquela época, quando ela tinha 32 anos de idade, em 1979. Essa versão para sua morte só foi dada pelo irmão Silvio Luiz no final de 2010. Lembrando que esse vídeo é um breve resumo. Quer saber de tudo ou mais? Segue, se inscreve no canal, aperta no sininho. Um beijão do bloco social. Tchau, tchau.